Fala pessoal, tudo bom? Como é que estão vocês aqui? Quem fala é o Luiz e bem-vindo ao Retro Luiz. Hoje é um vídeo só conversando um pouco da... tem umas coisas que vem em mente, umas coisas que eu venho pensando muito. Antigamente, eu tinha muitos projetos para, sei lá, refazer um jogo, como é o nome? Não jogo, mas consertar um videogame. Eu tenho dois videogames que estão quebrados aqui, entendeu? Eu tenho um SEGA Mega CD japonês, que eu comprei, foi o primeiro que eu comprei no Japão. E ele funcionava, depois parou, né? O cara disse que poderia ser a borracha, mas eu não acho que é a borracha. Então, eu estava pensando o seguinte, eu vou comprar tanto o canhão novo, como também vou comprar as borrachinhas e também o que for possível para poder consertar. E, desculpa, eu vou poder comprar também os meus capacitores para o meu Xbox, né? Xbox original, né? O primeiro Xbox. Que ele funciona, depois parou. Eu sei que ele está com a pira estourada lá. O que eu vou fazer? Eu vou abrir, limpar ele, né? Limpar bem e vou tentar. O que vai acontecer é eu perder. Ele ia estar aí sem funcionar mesmo, né? O que vai acontecer é eu perder. Eu estava falando até no Instagram sobre isso, né? Pessoal, eu não sou especialista em eletrônica, eu sou um curioso. Então, eu tenho uma estação de solda, né? Desculpa a bagunça aqui, pessoal, que eu estou organizando, eu fiz uma nova mudança aqui, né? Então, eu botei até os vídeos que eu vim para o lado de cá, para que eu possa sentar no meu banquinho aqui e jogar. Botei a tela de 32 que eu tenho aqui, botei a outra telinha que eu tenho comprida, que eu faço meus letreiros. Eu gosto de ler alguma coisa lá, eu botei aqui no canto. Botei a minha televisãozinha aqui, botei os videogames. Tem uma outra tela aqui que é para manutenção, né? E eu estou bem empolgado, né? Estou bem empolgado de voltar devagarzinho. Tem muita coisa que eu vou ter que comprar nova que o meu estragou, né? Então, eu vou... Que são as pontas da solda, estão estragadas, né? E eu não sei onde está as minhas que eu comprei, né? Eu estou procurando, né? Se eu achar, eu não vou comprar. Mas se eu não achar, provavelmente eu vou comprar umas pontas melhores para a solda, para a máquina de solda, né? E também eu possa... Como é que você diz? Voltar, né? A fazer essas coisas, né? Bom, está aí o vídeo, né? Antes de eu até estender o vídeo, se você está entrando agora aí, dá uma morazinha, se inscreve no canal. Tem muita coisa que está chegando aí. Eu estou esperando para chegar o material aí do AliExpress, que é para terminar o meu Game Gear Retroluz, né? Para quem não sabe, isso aqui não é FPGA. Tem um russo que ele faz... Como é que você diz? Ele faz a... Ele faz... Como é que eu posso dizer para vocês? Ele faz a placa e ele solda apenas o chip da placa, né? Então, não é um FPGA, é uma placa nova, moderna, com toda a tecnologia da SEGA que eles criaram, né? Isso é bacana, viu? Isso aqui é top demais. Eu até botei ele aqui, porque eu não tinha um local antes de botar. E fora isso, eu tenho ainda um vídeo para fazer também, um dos comparativos sobre FPGA. E qual é a diferença, né? Inclusive, eu estou até com todos os adaptadores aqui. Eu tenho um Neo Geo Pocket original e tenho um Neo Geo... E tenho um adaptador Neo Geo Pocket para o Pocket Analog, né? E eu vou fazer esses testes aí com vocês aqui, né? Também vai ter também as minhas lives também, que eu vou falar um pouquinho de alguns negócios que acontecem aqui. Outras caçadas games. Essa semana não deu para fazer a caçada game, eu estou fazendo essa arrumação. E eu quero ver se eu dou uma descansada amanhã. Essa semana foi bem punk, né? E eu estou bem animado para os próximos projetos, né? E, cara... Eu estou bem ansioso, né? Até porque... Abriu meu coração para vocês, né, galera? Agora, o Retroluz aqui foi criado como terapia, né? Eu estou há oito anos para... Oito para nove anos aqui nos Estados Unidos. Já sou cidadão americano, mas... Eu passei por muitas coisas aqui que me deixaram numa situação um pouco depressiva, né? Outras pessoas conhecidas, brasileiros que moram aqui, falam que é porque eu só vivo trabalhando. Mas, na verdade, é o seguinte. Quando você se torna americano, que você realmente tem um trabalho americano mesmo, você paga muita taxa, não importa o quanto você ganha por hora ou salário, você paga um imposto absurdo aqui. E você sente quando o seu poder de compra diminuir, não importa o quanto você faz. Mesmo que você ganhe um dinheirão, é tanta coisa para pagar. É carro, é casa financiada. Meus cartões de crédito que eu... Tudo isso aqui é meu cartão de crédito, entendeu? Então, é osso, né? Outra coisa também, eu também estou sem dinheiro para comprar... Assim, eu tenho dinheiro, mas eu estou completamente sem dinheiro para comprar um... Os novos jogos da... Como é que se diz? Da... Que estão em promoção no Walmart, né? E eu fico triste também, porque eu quero investir, eu quero realmente jogar duro, mas fica difícil, né? Eu dei uma parada no vídeo porque está acontecendo alguma coisa na minha internet, está caindo toda hora aqui. Aí eu fico olhando para a tela e caiu de novo. E eu tenho duas internets aqui, né? Eu tenho AT&T e tenho a Spectre, né? A Spectre vem junto com a HOA. A HOA é o condomínio. Algumas casas aqui que a gente mora em comunidades, você paga condomínio, mesmo não tendo portaria, essas coisas. O HOA é para poder fazer a manutenção aqui das coisas aqui da rua, essas coisas, sabe? Então, é um bairro bem bacana aqui, é um... E eu gosto muito dessa área aqui. Inclusive, quando tem algumas... Garagem Céu, né? De videogame. Sempre vem um filho de rapariga que leva tudo, né? E o pior não é isso, né? Videogame agora é arte, né? Porque você está vendo muitos jogos de 5 dólares. Por que os jogos estão ficando baratos? Muitos jogos de Xbox, muitos jogos de... Até Switch, jogo ruim mesmo, jogo que era 19, alguma coisa. Está ficando por 5 dólares porque é difícil hoje, é muito difícil hoje, Você achar esses jogos, é... Mídia física para vender. Vai virar uma coisa rara. Eu estou... Eu peguei 3 jogos aí de 15 dólares, né? Eu, assim, eu estou evitando estar gastando, mas é 5 dólares, 4 dólares. Eu estou comprando. Jogo novo, tá? Não jogo usado. Jogo novo. E mesmo que seja um jogo ruim, ele vai para a coleção, né? O Xbox que eu tenho aqui, Xbox One, Xbox X, ele está realmente... Eu estou enchendo de jogo. Só que esses jogos estão lacrados e eu vou jogar eles, entendeu? Portanto, os únicos jogos que eu não vou jogar é Switch. Switch eu compro e faço o download aí da ROM para jogar aqui. Eu tenho o jogo original, eu não quero jogar o jogo original para o colecionador, entendeu? Então, está aí. Então, se tiver algum problema com a Nintendo aí... Eu tenho que dizer para o meu filho, eu comprei o jogo. Eu só não quero abrir o jogo. Eu estou baixando e acabou, entendeu? Eu não jogo online, essas coisas. E minha internet está caindo toda hora. Eu não sei por quê, cara. Eu não sei por quê. Vamos ver. Então, está aí, pessoal. Eu só não queria deixar essa semana sem vídeo, né? E eu vou continuar gravando aqui jogos da parte 2 de Wonder Boy. É Wonder Boy, não. Dinastia Hero. Que eu quero continuar jogando. E eu espero contar com vocês, cara. Terão dar essa moral aí. Tem muita coisa nova, tá? Eu vou fazer alguns shots de como está o meu laboratório agora. Eu estou tentando ver. Eu ainda não estou gostando. Ainda está feio. As luzes que eu tenho aqui laterais são LEDs daqueles de pontinhos, né? Eu quero botar uma linha LED aqui única. Só que é uns 60 dólares. Eu não vou gastar dinheiro agora. Mas eu vou dar um modelo muito grande. Eu queria remover um armário que eu tenho aqui, mas não posso. Porque se eu, por acaso, vender a casa ou alugue a casa, isso aqui é um quarto, né? Então, seria mais despesa botar de volta. Então, para o próximo game room, eu vou pegar uma área maior. Uma casa maior. Eu pretendo pegar uma casa maior. E construir no fundo a minha game room, terão? Porque aí eu tenho espaço. Posso comprar meus fliperamas. Eu tenho muitos fliperamas aqui também que eu não posso nem jogar, que eu não tenho espaço. E vocês sabem como é a comédia, né? Mas está aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão me dando aí, tá? Eu tenho muito carinho por vocês. Eu espero trazer mais e mais coisas. Amanhã, se por acaso, onde eu for, eu tiver alguma coisa gamer, eu vou filmar, sim. Mas eu vou fazer um shot, tá? O vídeo está aí. Se você não se inscreve, se você não está inscrito, dessa moral, se inscreve aí. Eu vou trazer muita coisa para vocês, tá? E, cara, façam perguntas. Quer saber o que é aqui? O que vocês querem que eu procure aqui? Eu vou fazer o maior prazer, vou ter o maior prazer de procurar, né? E eu estou me preparando para o Japão. Só se acontecer alguma coisa financeiramente que eu não dá para ir, que eu não irei. Mas vou para o Japão e pretendo também ir para o Brasil, lá em São Paulo, conhecer essas lojas de videogame que eu não conheço nenhuma. Eu já falei com o meu irmão que mora em São Paulo. E eu quero ver se ele me leva para passear lá e, sei lá, fazer alguns vídeos. Vou fazer uma entrevista com ele também, que ele é um programador, né? E é um cara que também jogou muito. E vai ser bacana falar com ele aí, porque, sabe, meu irmão é top. para algumas coisas. Foi! Vou ficar por aqui e fui!